1.500 e quanto? 1.549 Essa igreja foi construída em 1.549 Foi a terceira igreja levantada no Brasil No período da colonização A igreja só funciona para casamentos e batizados hoje Ruínas do colégio jesuíta e dos índios, onde se catequizavam os índios As casinhas comuniais do século XVI Essas casinhas são todas originais, porém, restauradas Elas foram feitas de óleo de baleia, ossos, recifes e algumas pedras que os portugueses trouxeram nas embarcações como contrapeso As classes sociais dos moradores Sendo que essas três primeiras casas são de portugueses Da verdinha até azul clara, de pessoas classe média alta Da branquinha até azul da frente são a casa dos pobres Por isso que tem o ditado Sem ele e sem beira não tem nada Aqui tem ele e tem beira Era dos filhos em português Aqui não tem ele e é a classe média E os de lá, sem ele e sem beira são os pobres Tem um senhor de 84 anos Moram aí Nessas casinhas Mas ali no Portugal não, né? Não, ali são as pessoas, são caseiros que tomam conta daquelas casas Mas é de quem aquelas casas dos portugueses? São de portugueses mesmo Aquelas primeiras? É mesmo São de portugueses Eita Aí tem os caseiros que lá já é esse médico Que era proprietário dessa casa aqui, viu gente? E essa igreja? Isso aqui é uma casa Ah, isso é uma casa? É a casa que pertenceu ao primeiro médico que tivemos aqui em Porto Segundo Doutor Antônio Ricardo Só que hoje essa casa já não pertence mais aos familiares dele Pertenceu ao corpo chamado Moacir Andrade Há um cônsul Aqui é um jardim da casa E daqui mesmo tirava pra cuidar das pessoas Esse jardim fazia parte da casa Dessa casa ali amarelinha Aqui tem várias plantas que ele fazia as ervas medicinais Poxa E aí